O Tal Revertida Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Prudente Faça já a sua inscrição no site tv.com.br e participe dessa corrida Primeira Corrida Clare Fax One, dia 3 de novembro em Prudente Apoio Banco FM Bom dia pra ficar na história Boa noite, gente, amigos, Mike e Adidas Aos caras e meus tesouros Tomas e piques em coleta Entre o que é o que é o que? Galas da Marinha 3x1 Isso mesmo Compre 1.3 fases Temos cotidiano e pegado Coloche E não tem os pontos de volta E não tem os pontos de volta E não tem os pontos de volta A gente gosta de se esclarecer E ativar o início da pandemia Deixamos ouvir Mais gente que é seguramente É o melhor dos tempos